Esta temporada foi uma temporada, em termos de número de espetáculos, bastante reduzida. Fizemos apenas três corridas. Temos neste momento cerca de 20 elementos ativos. A forma como sentimos a temporada este ano. Atravessamos o grupo das Escalas, através deste momento de uma fase de transição, que passa maioritariamente pela integração e pelo amadurecimento de novos elementos, e também de elementos com pouca rodagem e que estão no grupo há pouco tempo. Por estas razões, devido ao número de visitos de espetáculos e à seriedade dos espetáculos em si que tivemos, tem sido um bocadinho difícil poder fazer crescer os forcados que se têm juntado ao nosso grupo e também os que já estão, mas não têm tanta experiência. Portanto, tem sido um bocadinho difícil. E em termos gerais, a única coisa que posso acrescentar, acho que a festa está com saúde, está com aficion. No entanto, acho que se começa a sentir bastante essa diminuição dos números de espetáculos de armáquicos, ano após ano, não só nesta última temporada, como, não sei, acho que essa, principalmente, dá cinco anos para cá, penso eu, potencialmente. Como lhe disse, não tivemos, assim, tantos espetáculos de armáquicos, mas tudo isso, foram até uma temporada bastante resida nesse aspecto, e por isso só posso destacar a acolhida do nosso aniversário, que é o 15 de agosto, e isso me permite também, queria deixar uma palavra de apreço muito especial também ao público das Caldas, que sentimos, de facto, como um público especial, e um público que nos acarinha bastante, tanto nos momentos difíceis como nos momentos não tão felizes, e isso, esse apoio, essa força, sente-se em cada corrida, e este ano não foi exceção, e queria lhes agradecer muito por isso. Sim, com certeza que sim. Falando do ponto de vista pessoal, ou sentindo mais na pele, se calhar, esse facto, essa realidade, sentimos bastante que é complicado, com a diminuição do número de espetáculos armácticos, poder fazer uma gestão dos elementos que constitui um grupo, tanto a nível técnico, como a nível mesmo psicológico, é complicado de criar novos elementos, ou prepará-los para poderem um dia vir a ser focados, e também, como um desporto de alta competição, é necessário que um atleta faça jogos, faça treinos, mesmo os focados que já estão mais rodados, ou que já têm mais experiência, acaba por ser também difícil manter essa elevada, esse elevado desempenho dos mesmos, elevada performance, se não tivermos, de facto, situações onde realmente nos pôr à prova, e pôr à prova aquilo porque trabalhámos nos treinos, e pelo qual venciamos. Eu penso que, à semelhança de outras atividades perigosas, a festa, a tarmaquia em Portugal deveria ter, e isto devia estar protegido por lei, devia ter cuidados médicos, assistência médica, à sua imagem, à sua grandeza. Nestes desportos, se assim lhe podemos chamar, nestas atividades de alto risco, realmente, os pequenos pormenores, os pequenos momentos fazem a diferença, e muitas vezes a diferença é mesmo entre a vida e a morte. Portanto, acho que todos os cuidados são poucos, e como tal, as praças deviam estar excepcionalmente equipadas, e com pessoal equipadas não só a nível equipamento, mas também em termos de recursos humanos de pessoas que realmente possam fazer a diferença, não só para que uma lesão acabe por não se acentuar, ou não tomar uma dimensão muito grande na vida da pessoa, mas também pode fazer, de facto, a diferença, como já vimos, entre a vida e a morte. Portanto, acho que isto dessas pequenos pormenores deviam estar realmente salvaguardados, e não deveria haver, independentemente da praça que seja, menor escalão, pior escalão, mais lugares, menos lugares, menos gente, menos gente, acho que todos os locais onde se efetuem, de facto, o espectáculo de Tarumaca, que deviam estar salvaguardados com esse tipo de equipamentos e de pessoas. Sim, sem dúvida nenhuma. Acho que se o Forcado realmente é cabeça de cartaz no espectáculo de Tarumaca, e se realmente o seu valor é reconhecido, deve-se muito à Associação. Acho que a Associação tem feito um papel fantástico, que contribui para que haja, de facto, uma homogeneidade e uma regularização das condições para todos os grupos de focados, e isso é, de facto, excelente, senão isto seria a selva sem o mínimo de organização. E penso que sim, acho que tem tido um papel determinante na defesa da festa, na defesa dos grupos de focados, e acho que a única forma de podermos viver realmente a nossa festa, os nossos espetáculos de Tarumaca enquanto focados, enquanto elementos do grupo focado, é, sem dúvida, se houver uma estrutura, uma coerência que permita que vivemos todos num ambiente saudável, num ambiente de competição e num ambiente até de amizade. Não, na Associação, na Associação propriamente dita, penso que não. Agora, se calhar não... Existem alguns grupos que realmente podem, se calhar, fazer um exercício de perceber se realmente se enquadram nos valores que a Associação defende e se realmente faz sentido continuar, porque tem que haver uma... Quer dizer, se a Associação existe para realmente uniformizar, envolver, integrar todos os grupos de focados, não faz sentido que determinados grupos vivam com valores ou com que a Associação não se identifique. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti